Música Eu realmente não sei se o fato de eu não estar segurando a caneca pela alça irrita, mas foi o que Deus deu Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Sejam bem-vindos a mais um vídeo em que a gente senta e conversa um com o outro E amigos, especialmente hoje a gente tá aqui pra responder a pergunta menos perguntada da internet Felipe, o que são essas suas tatuagens e o que elas significam? Danitinho, comporte-se Bom, como alguns de vocês observam, eu sou um ser humano um tanto quanto tatuado E eu tenho que confessar que tem algumas tatuagens que eu até esqueço que eu tenho Então hoje a gente vai ter que fazer o exercício mental aqui pra lembrar de todas Vamos, dale Bom, eu diria que a tatuagem mais fácil que eu sempre lembro é essa que eu tenho no meu antebraço do violão com as asas E talvez você tenha reparado pelos funks que eu coloco aqui de vez em quando que eu sou um apreciador de música de qualidade DJ! Pois é E música é algo que sempre teve presente na minha vida Principalmente depois que eu assisti o filme Escola de Rock É! Não apaga! A gente já vai chegar nesse tópico Mas o fato é que esse violão aqui é o violão antigo do meu avô Ele deu esse violão de presente pro meu pai E foi nele que eu aprendi a tocar violão Inclusive esse violão ele reside aqui em casa Ele faz parte do background dos moleque é liso quando eu toquei aqui embaixo Saudades Bom, quando meu avô faleceu eu quis fazer uma homenagem pra ele Então eu tatuei o violão que ele deu pro meu pai E coloquei as asas aqui pra representar a situação do anjo da guarda Então é uma tatuagem com um significado muito importante pra mim Subindo um pouco aqui na situação do braço direito Nós temos o rolê dessa tatuagem que é um pouco maior E apesar da quantidade de informação ser grande aqui o significado é muito simples Veja bem, nós temos aqui a situação do tempo passando A ampulheta com o ser humano dentro aprisionado E nela nós podemos ver a mensagem aqui com um trecho de uma música do Rise Against Que é uma das minhas bandas prediletas O nome da música é Satellite E calma amigos que não falam em inglês A gente consegue fazer a tradução em tempo real aqui do Satellite Então é... Satellite Excelente Satellite me lembra o Juvenal da Portelinha Epa, 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 epa Bom, o trecho da música que eu escolhi é It's not too late, we have the rest of our lives Ou seja, não é tarde, nós ainda temos nossa vida inteira É uma frase que eu usei por muito tempo como mantra diário Eu uso até hoje pra relembrar que não é muito tarde pra eu começar um projeto novo E mais do que isso, correr atrás do que eu acredito Correr atrás dos meus sonhos Porque apesar de parecer que o mundo tá acabando Calma, ele não vai acabar Pelo menos assim esperamos Então ao grosso modo é só pra lembrar que nunca é tarde E também como diria aquele menino canadense que faz cover do Felipe Nunca diga nunca Excelente Bom, amigos, se virarmos o braço aqui nós conseguimos ver mais duas tatuagens Essa daqui, no caso, foi a primeira que eu fiz Que é o nome dos meus pais em hebraico O Danetinho, inclusive, sabe falar hebraico Para de falar merda Abaixo dela nós temos em inglês um trecho de um poema do Rui Barbosa Pra você que não tá familiarizado com a situação do Rui Barbosa É aquele cara da praça no centro de Curitiba Ou possivelmente um nome de rua aí na sua cidade Bom, o Rui Barbosa escreveu um poema muito bonito sobre os pais Então eu coloquei um trecho desse poema aqui abaixo do nome dos meus pais Que é as últimas palavras que sempre restarão na tua alma No caso, o pai e a mãe Confira um poema muito bonito O link do Rui Barbosa vai tá aqui na bio Bom, saindo do braço e indo pras costas Onde eu quase nunca lembro que eu tenho Eu tenho uma cruz aqui Na real, talvez dê pra ver a pontinha dela Eu não sei Mas calma que eu vou colocar uma mídia aqui dela também em algum momento É uma cruz de São Bento dentro de uma cruz normal A cruz de São Bento é aquela que ela é um círculo com uma cruz no meio Stop touching me! E aí ao redor dela nós temos a situação da cruz normal Bom, cruz é o meu sobrenome E talvez vocês não saibam, mas eu sou um ser humano religioso Mas assim como muita coisa na minha vida Eu não levo isso pro extremismo Eu tenho a minha fé e isso me basta Porque como diria aquela bela canção Sem olhar pra trás, eu vou na fé Bom, atravessando as costas e chegando no outro braço Nós temos essa situação complicada aqui E dessa a gente também já vai falar sobre as duas Que eu tenho nas minhas duas batatas da perna Todas elas fazem referência à cultura nórdica Mas mais do que isso, à cultura viking Porque se tem uma coisa que impactou muito a minha vida Quando eu entrei pra faculdade no Brasil Foi eu ter entrado pra minha fraternidade na Universidade Federal do Paraná No caso, o C7 Então essas tatuagens representam tanto a nossa fraternidade Quanto a bateria Quanto o grupo de cheerleading que eu fiz parte E todos esses rolês que eu tive a chance de participar Enquanto eu tava na UFPR Aqui nós temos a situação do ornamento viking E da estrela de sete pontas Que é um dos símbolos do C7 No caso, essa estrelinha aqui Eu tenho aqui no meio do triângulo do rolê Em uma das batatas da perna Eu tenho esse barbudo aqui Um tanto quanto mal-humorado Juntamente com esse barbudo Eu tenho ali as duas baquetas Representando a minha participação na bateria Na outra batata da perna Nós temos uma outra versão do barbudo Que representa a minha participação no grupo de cheerleading Acima do outro barbudo A gente tem esse ornamento aqui Mas basicamente todos esses símbolos juntos Representam aí união, proteção e irmandade Todos esses símbolos são carregados de significado E eles significam muito especialmente pra mim Porque se tem uma coisa que mudou minha vida pra sempre Foi participar do C7 E eu sei que eu vou levar essa experiência E essas pessoas pro resto da vida Até porque constantemente eu tô em contato com eles Tanto que ano passado a gente conseguiu trazer a bateria do C7 Aqui pra minha universidade Eu até tenho umas filmagens da época Que a bateria do C7 veio pra cá Eles ficaram sete dias aqui em Marieta E eu tentei filmar, fazer um vlog Mas acabou não dando muito certo Eu consegui material suficiente pra fazer um vlog Mas eu não achei que ia ficar legal Porque eu não tava tão focado no vlog Eu tava mais focado em passar tempo com eles aqui Mas deixa aí nos comentários Eu espero se você tem interesse que eu mostre essas filmagens aqui no canal Ou não O feedback de vocês é muito importante pro Danetinho Felipe, você tá dispersando do tópico? Perdão Bom, amigo, já que o assunto é família A gente vai pros dedos do meu pé Sim, eu tenho a família Simpson tatuada nos dedos do pé Algumas pessoas acham que é Brinks Mas não, não é Simpsons sempre foi e sempre será o meu desenho de infância predileto E mais do que isso Simpsons era um programa que eu assistia com a minha família Todo domingo às oito e meia na Fox Logo depois dos reclames do Play Play Eu sei que talvez você não saiba o que são esses elementos aqui Mas eles são DVDs A gente costumava assistir eles antes de existir esse negócio chamado Netflix O Danetinho até tem uma participação especial no filme dos Simpsons Eu não sei se vocês assistiram Tá lá o bicho Então Simpsons era o nosso programa de domingão Fora que toda vez que eu vou deitar, estico a minha perna e olho pro meu pé Não tem como eu não ficar feliz Porque Simpsons é sinônimo de felicidade Um brinde a eles Bom, amigos, entre os Simpsons e o ornamento da bateria do C7 Nós temos um balãozinho vermelho Isso aqui é um balão vermelho E esse balãozinho eu fiz em homenagem ao meu casal de amigos predileto Porque amizade pra mim é um negócio muito importante E eu sou o tipo de pessoa que faço tatuagem em homenagem aos meus amigos Porque amigo meu é coisa séria Me solta Bom, amigos, e falando em Ohio Eu tenho Ohio tatuado aqui na perna Não só Ohio como Ohio Como diria o Caetano Veloso como você é burro Mas calma, antes que você pense em qualquer coisa faz sentido Eu falei que a escola de rock tava guardada O mapa de Ohio certamente é homenagem ao estado de Ohio que eu vivo hoje O estado é Ohio, mas eu vivo no momento Cala a boca E o raiozinho em homenagem ao ACDC É um dos símbolos deles que tão no nome Que é uma banda marcante por trás do filme Escola de Rock Que foi um filme marcante na minha vida E depois de assistir esse filme com 11 anos Eu comecei a aprender mais sobre música E eu não tenho dúvida que foi uma das melhores decisões da minha vida Coisa boa demais Bom, amigos, mas até onde eu lembro? Essas são as minhas tatuagens? Como elas acabaram, o vídeo acaba junto Eu não sei vocês, mas eu curto fazer esse tipo de vídeo Que é um pouco mais uma conversa informal entre nós Eu sinto que a gente se conecta um pouco mais Sem aquele vídeo pra você assistir no intervalo do Faustão E só dar uma descontraída e conhecer um pouco melhor o Felipe Bom, amigos, por esse vídeo eu fico por aqui Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha o que você acha relevante E a gente se vê na próxima Valeu! E aí